Mesmo em tempo de crise, Três Lagoas não faltam oportunidades de emprego. Como a gente viu aí, todos os dias a gente fala aqui de oportunidades, de vagas de emprego disponíveis na casa do trabalhador. Três Lagoas, por exemplo, gente, foi a segunda cidade que mais gerou empregos nos cinco primeiros meses deste ano, aqui em Mato Grosso do Sul, só ficou atrás da capital. Mas preencher essas vagas, gente, é o grande desafio aqui na cidade. Nos cinco primeiros meses deste ano, Três Lagoas apresentou o saldo positivo de 2.349 novos empregos formais com carteira assinada. O município ficou atrás apenas da capital, Campo Grande. A oferta de vagas em Três Lagoas é reflexo do complexo de celulose, que direta e indiretamente proporciona muitas oportunidades de emprego. Diariamente, a casa do trabalhador oferece muitas vagas, mas preenchê-las é o grande desafio dependendo da área. Por um lado, existem reclamações da falta de mão de obra qualificada para a ocupação dessas vagas. Por outro, trabalhadores alegam que não é tão simples conseguir o emprego e que as empresas não dão oportunidades para quem não tem experiência, mesmo tendo graduação na área. O diretor da casa do trabalhador de Três Lagoas, Jean Carlos, confirma que sobram vagas de emprego na cidade e que a falta de qualificação profissional é um dos problemas enfrentados no município. Por isso, iniciou um trabalho na tentativa de convencer as empresas a dar oportunidade aos trabalhadores, mesmo sem a qualificação exigida. Nós estávamos conversando com essas empresas, nós estamos aí juntamente com o Estado, o Governo de Estado e o Municipal, para fortificar mais ainda essa parceria para ter um bom resultado, que isso é importante. E hoje, o que a gente mais percebe é isso aí, o camarada quer trabalhar, mas chega na hora, batendo lá na porta da empresa, a empresa exige demais, mas não dá essa oportunidade. Então, a gente está fazendo essas visitas, conversando para que isso possa, com certeza, melhorar, principalmente para o trabalhador. Eles querem trabalhar. Sobra vagas? Sim. Hoje, Três Lagoas, a nível nacional, Brasil, hoje, Três Lagoas, graças a Deus, todos os dias tem oportunidade. Você pode observar aí, às vezes, 30, 40 vagas para carreteiro e, de repente, a pessoa não está preparada. Então, uma empresa aí, a gente não vai citar o nome, mas certas empresas grandes aí, pode chegar e falar, olha, vamos fazer essa parceria, vamos preparar esse pessoal para o mercado de trabalho. Isso vai ser bom para a região, vai ser bom para todo mundo, né? E diferente de muitos municípios no Estado, em Três Lagoas existe toda uma estrutura para qualificação profissional. Três Lagoas conta com a unidade do Senai. Aqui no Senai de Três Lagoas, vários profissionais já foram qualificados e, atualmente, estão atuando no mercado de trabalho, como, por exemplo, nas grandes indústrias de celulose. Nós temos todos os cursos aí que atendem toda demanda industrial, não só de Três Lagoas, mas toda a região. Então, o nosso carro-chefe hoje é celulose e papel, mas nós atendemos toda a gama de cursos na área de manutenção, na área de operação. Então, a gente consegue atender toda a necessidade da indústria. E hoje a gente também tem alguns cursos de qualificação, na gratuidade, para que as pessoas consigam se preparar para ingressar no mercado de trabalho. A gente vê muita dificuldade das empresas em encontrar mão de obra qualificada e o Senai vem atuando fortemente aí para melhorar essa situação, para ajudar as empresas a conseguirem contratar mão de obra qualificada. O diretor do Senai de Três Lagoas, Rodrigo Baços, destaca que para quem tem um curso técnico, as oportunidades de trabalho são mais fáceis. Com certeza, né? Como eu disse, um percentual bastante grande dos nossos alunos, eles já entram no mercado de trabalho assim que saem, e alguns processos seletivos de estágio, o aluno no primeiro trimestre de curso, já tem vários alunos aqui entrando em grandes empresas para estagiar. Então, ele começando a estudar, já começam a surgir oportunidades para ele. Então, é muito importante essa conscientização, não só do jovem, mas também do adulto, as pessoas que estão desempregadas, estão buscando troca de trabalho, buscar outras oportunidades, sem qualificação, sem preparar, sem você estar qualificado, é bem mais difícil você conseguir. E as empresas hoje, realmente, elas estão selecionando, levando muito em consideração o conhecimento nas áreas, como é que essa pessoa está preparada para assumir uma atividade na indústria. A professora e doutora em Geografia da UFMS, Ed Maranha, ressalta a importância do estudo e da qualificação para romper esse ciclo de pobreza em algumas famílias. Então, o mercado de trabalho, ele está exigindo, e nós temos essa mão de obra não qualificada, e vai reproduzindo cada vez mais, né? Gente, eu não gosto muito de lembrar a teoria de Maltos, era muito isso, dizia que você, dois pobres vão gerar quatro pobres, vão gerar oito pobres, né? A questão não é nem oito pobres, é que os pais sem escolaridade não vê também, e os filhos não vislumbram a vontade, o interesse de ter uma escolaridade melhor, para que pensar no futuro melhor. Então, eu tenho vários exemplos de pessoas muito próximas aí que não dão importância. Não, não, vai trabalhar, oferecer um trabalho para ele, aquele de imediato. Mas, ao longo do tempo, esse mercado de trabalho já vai chegando outras pessoas mais qualificadas e vão deixando esses para trás. Então, você vê hoje pessoas que têm curso superior, que estão trabalhando e fazendo alguns serviços que não precisaria de curso, não existe curso superior. Então, a oferta de mão de obra tem sido grande, mas qualificada, melhor qualificada, diria assim, né? E as não qualificadas decorrem dessa baixa escolaridade, é uma pena. Então, assim, eu sempre faço um apelo muito grande para a Secretaria de Educação, da Cultura, para professores, para fazer campanha junto às famílias, para orientar a necessidade e a importância de manter seus filhos na escola, né? Para que não reproduza a mesma miséria, a mesma escassez futuramente, como eles vivenciaram no passado e ainda estão nesse, né? Então, para romper essa cadeia, para romper esse ciclo. Edma defende ainda políticas públicas e educacionais para um incentivo ao ensino e à qualificação profissional. Então, tem que ter uma política também pública forte de escolaridade, de educação, de qualificação maior, para ir nesses bairros, fazer levantamento, fazer um cadastro de verdade e oferecer possibilidade de, sei lá, duas horas, uma hora por semana, duas horas, de acordo com a necessidade e a disponibilidade dessas pessoas. Facilitar para essas pessoas terem acesso à escola. Então, eu vejo assim, porque você fala assim, não, mas você vai, terminou o curso ensino médio, vai para a universidade, ah, mas eu moro longe, meu filho mora lá tão longe, eu tenho que pegar onde, tá? Não, ele tá cansado, trabalhou. Então, tem que ter um pouco de esforço, mas a gente precisa ter realmente um padrão de políticas públicas mais eficientes, mais eficazes, para dar conta dessas situações, né? Então, eu vou fazer um padrão de políticas públicas,